O Costa do Sol teve pela frente na meia-final a formação do Ferrovieiro da Beira, que tem tido exibições surpreendentes na Liga Sazor, porém as locomotivas do Chivev enfrentaram muitas dificuldades para fazer face às campeãs em título, pois a turma do Chivev apenas marcou dois pontos contra 15 da adversária, no primeiro quarto. As caminharinhas continuaram a pisar no acelerador e chegaram ao intervalo a vencer por 44-20. No terceiro quarto, Sheila Ventura foi certeira no lançamento exterior, apontando 15 pontos, fruto de cinco tiros dos três acertados em oito tentativas, levando o jogo para o resultado de 67-22 no final desta etapa. Perante a falta de argumentos por parte das meninas do Chivev, que tiveram em Holanda-Francisco como jogadora inconformada, ao marcar 11 pontos e capturar oito ressaltos, as caminharinhas foram alargando a sua vantagem, com o envio de Mukaúr, a altura de 13 pontos e 4 ressaltos, e o grande destaque foi para a estreia da australiana Bright Hopwatt, que anotou um duplo-duplo ao marcar 20 pontos e ganhar 16 ressaltos, contribuindo para a vitória por 92-28, 64 pontos que espelham as diferenças entre as duas equipas. Em primeiro lugar, parabéns às minhas jogadoras, temos conseguido passar para outra fase, agora acaba nós tentarmos avaliar aquilo que vai ser a final, são jogos decisivos e as finais são essas que estamos esperando, então um adversário muito forte, bem preparado, que é o Fervé do Maputo, e acreditamos que vamos preparar da melhor forma possível. Foi um bom jogo, né? Embora o desgaste físico se fez sentir, depois do jogo forte que tivemos ontem, a equipe mesmo assim tentou entrar, superar o desgaste físico, e houve muitas falhas também por nossa parte, o adversário também entrou bem, né? É um adversário forte, mas foi um bom jogo. Apoio da Trока Apoio da Tr insultha Inter nuestros Apoio da Tr 팀 Apoio 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 da Tr Ott h deduction Apoio da Tr움 Apoio da Tr illnesses Apoio da Tr enthalpy Apoio da Tr україн Apoio da Tr piace